Música Mas só quem tá aqui do meu lado O cara me sonha O cara me morrer Atrás de você O cara me esquece O cara me esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A maquinha que eu deixei no teu cangote Música